Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e estou aqui para te receber hoje para a nossa aula, que já vai começar. Nossa aula hoje vai ser de matemática. E aí, você já está pronto, já está com o seu material aí preparado? Se já estiver, então, te convido para a gente começar, se acomode aí no seu cantinho de estudos. E para te receber na nossa aula de hoje, eu trago aqui aquela frase, né, que nós sempre temos para a nossa reflexão. E enquanto isso, o pessoal vai chegando, se acomodando e se preparando para nós começarmos o nosso estudo. E essa frase de hoje, ela é uma mensagem para quem está assim muito ansioso, é aquela mensagem assim para você dar aquela parada, olha. Seja paciente e confie no processo. Você não come a fruta no mesmo dia que planta a semente. Olha só. Então, se você está passando por algum processo, está esperando o resultado de algo que você fez, né, de algum sonho que você está planejando, de algum projeto que você está. Então, seja paciente, confie no processo. Para tudo ter um processo, o resultado não chega no mesmo dia. O fruto você não come no mesmo dia que planta a semente, né? E mesmo quando o fruto nasce, a gente ainda tem que esperar ele chegar a amadurecer. Então, tudo tem o seu tempo e a gente tem que ter essa paciência de esperar o tempo certo para aproveitar as coisas da melhor forma. Então, essa é a mensagem que vai ficar aí hoje para a sua reflexão. Tá certo? Então, fique aí com a sua calma, com a paciência. Esse é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias, não é? Então, partindo desse momento aí de reflexão, nós vamos para as nossas questões iniciais que vão fazer o nosso cérebro trabalhar e se preparar para receber o conhecimento, né? Para construir o conhecimento da nossa aula de hoje. Primeiro, o que é que você lembra sobre os gráficos e tabelas? Nós já tivemos uma aula sobre isso, né? Sobre gráficos e tabelas. E o que é que você lembra dessa aula? Qual a importância? Como é que eles podem ser usados? O que é que você se lembra sobre os gráficos? Sobre as tabelas? Na aula, a gente trouxe até uma história sobre um feirante, sobre uma moça que fazia artesanato e como eles utilizaram uma tabela, como eles utilizaram um gráfico para resolver problemas cotidianos ali no seu trabalho. Você se lembra disso? Como é que o gráfico e como a tabela pode ser utilizado para resolver situações, problemas da vida? Então, você entendeu para que eles servem e como eles podem ser utilizados no nosso dia a dia? Você conseguiu entender? Mas além de ler os gráficos, porque isso aí nós já observamos, né? Vimos como eles foram construídos. Mas você sabe como fazer, como construir um gráfico? Se você tiver os dados, você tem ali as informações, tem os números, tem os nomes, as informações e os dados. Mas você sabe construir um gráfico e construir uma tabela? É sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Então, se você não sabe construir um gráfico ou uma tabela, ou seja, espero que você já esteja aí com o seu material na mão, né? Seu lápis, seu caderno, sua caneta, tudo o que você precisa para construir o seu gráfico e a sua tabela. Ou pelo menos para anotar as dicas, o passo a passo, para fazer um no momento em que você precisar. Primeiro, vamos relembrar. Vamos começar relembrando o que são os gráficos e as tabelas. Lembra dessa personagem que apareceu na nossa primeira aula sobre gráficos e tabelas? Na outra aula, ela utilizou um gráfico. E ela vem lembrar para a gente que os gráficos são formas de representação visual de dados e que facilitam a sua análise. Então, se eu tenho lá um monte de dados, um monte de números, e alguns se repetem, outros não, eu posso arrumar aqueles dados em um gráfico. E aí eu passo a entender melhor aqueles dados somente observando, só olhando, porque é uma representação visual. De forma que quando eu bater o olho, quando eu ver aqueles dados ali, eu vou entender aqueles números de uma forma muito mais rápida e mais fácil. E aí eu vou analisar, a partir dali eu posso tomar uma decisão, ou eu posso entender por que aconteceu um fenômeno ao longo de um tempo, e assim por diante. As tabelas. Aí já aparece outro personagem, que é o açougueiro. Ele utilizou uma tabela para organizar os preços lá da sua barraca de carne, né? Do seu açougue. E ele vem dizer para a gente que as tabelas são formas de organizar e exibir, olha, de mostrar informações com os dados organizados em linhas e colunas. Ou melhor, linhas e colunas. Então, ele tinha todas as informações desorganizadas, mas ele organizou e exibiu as informações com dados em colunas e linhas. Então, aquelas informações que os clientes chegavam todo dia perguntando a mesma coisa, ele pegou e colocou em uma tabela bem bonitinha, organizadinha, e mostrou para os seus clientes, resolvendo assim o problema que ele tinha. Mas nós vamos continuar relembrando mais. Primeiro, vamos ver, vamos lembrar e conceituar que toda a tabela é formada por linha, colunas e linhas. Mas, para o que é colunas e linhas? Coluna não é a sua coluna vertebral que tem no seu corpo. A coluna é essa parte que é vertical e a linha é a parte que é horizontal. O nome já falou, linha. Quando a gente pensa em linha, a gente já pensa nisso, né? No horizonte. Então, as tabelas são formadas dessa forma. E a junção de uma linha com a coluna chama-se célula. Então, cada parte dessa vertical, ou seja, que está em pé, cada divisão dessa aqui, que está em pé, aqui na tabela, se chama coluna. E cada divisão dessa aqui, na horizontal, ou como a gente fala popularmente, deitada, cada linha se chama linha. E aí, nós podemos ver então aqui que essa tabela tem três colunas. E ela tem dez linhas. Eu já contei antes, né? Não vou contar aqui agora. Ela tem dez linhas. E aí, para encontrar um dado, eu vou cruzar uma linha com uma coluna. E esse cruzamento de uma linha com uma coluna chama-se célula. Essa célula que está destacada aqui, por exemplo, ela é o encontro da terceira coluna com a nona linha. Aí eu tenho essa célula. E aí, fica mais fácil, então, fica mais fácil eu buscar o dado, a informação que estiver aqui nessa célula. Aí, então, eu encontro as informações de uma forma mais fácil. Foi isso que o personagem, Renato, né? O personagem da nossa história criou para utilizar, para mostrar para os seus clientes. E é isso que nós vamos ver agora. E aí, para você entender como fazer uma tabela, então, você precisa organizar os seus dados em linhas e colunas. E aí, você pode dizer, Ah, Pró, mas essa tabela aqui, desse moço, não está com os traços aqui desenhados com as linhas. Não precisa. Se nós conseguimos relacionar cada linha e cada coluna, eu sei que aqui tem duas colunas, e eu consigo ver que o preço do Lemion é R$ 42,99, Alcatra R$ 35,99, porque está na mesma direção, na mesma linha. Então, eu consigo identificar aqui as linhas e as colunas. Desde que esteja no alinhamento certinho e dê para qualquer pessoa identificar e ver, então, vai estar organizado. A intenção da tabela é organizar. Certo? Na tabela criada por Renato, os dados eram os nomes dos produtos e o preço de cada um. Ou seja, as informações que ele tinha para colocar eram isso. O nome dos produtos e o preço. Porque era isso que os clientes iam perguntar. Qual o preço do Filet Mion? Quanto está a Alcatra? Quanto está a linguiça? Era isso que os clientes perguntavam todos os dias, as mesmas perguntas. Aí, vinha outro cliente fazer as mesmas perguntas, e ele já estava cansado de responder isso. e, então, resolveu fazer uma tabela de preços. E é para isso que ela serve mesmo. Organiza as informações. Então, assim, ele precisou criar apenas duas colunas para exibir aos clientes, pois só havia duas categorias de dados, que eram produto e preço. Então, era só isso que ele precisava informar para os clientes, o produto e o preço. Se ele tivesse muito mais mercadorias, se tivesse de informar, por exemplo, a marca, aí ele teria que colocar outra coluna ao lado. Se ele tivesse de informar qual era a gramatura, se era por pacote de 500, se era por pacote de quilos, se era por pacote de 5 quilos, aí ele teria que fazer outra tabela, e aí colocar lá gramatura. Ou seja, cada tabela tem que ter, cada coluna tem que ter sua categoria informada aqui em cima, para que quem for ler a tabela, saber do que está falando. Se não tivesse aqui o nome produto, e aqui o nome preço, a pessoa podia imaginar o que quisesse. Eu podia imaginar que isso aqui seria o quilo, na verdade, o peso da peça do filé mignon, ou qualquer outra medida. Poderia imaginar qualquer outra coisa. Então, o ideal, nesse caso, fica até mais fácil, porque quando tem o 99 aqui, está no formato que dá para a gente, dá para a gente imaginar que é o preço. Mas, o correto é que na cabeça da tabela aqui, no cabeçalho, o correto é que tenha qual é a categoria daquela coluna. Então, se tem duas colunas, aqui eu tenho que dizer. Então, a primeira coluna é produto, e aí eu venho aqui e coloco o nome de todos os produtos, e a segunda coluna é preço. Então, aqui eu vou colocar o preço de todos os produtos. Ok? E aí, agora vamos ver quais foram as linhas que ele criou. Ou seja, o que ele colocou nas linhas das suas tabelas. O número de linhas depende da quantidade de produtos que ele quer informar. Então, se a primeira coluna é produto, não adianta eu colocar aqui mais preços do que produtos. A primeira coluna é que vai me dizer o que é mais importante. Então, eu só vou preencher aqui de acordo com a quantidade de produtos que eu tiver para informar. Então, ele tem seis produtos que ele queria mostrar o preço. Então, ele colocou aqui os seis produtos e criou seis linhas. E aí, na linha, ele vai preenchendo de acordo com o que está aqui no cabeçalho da coluna. Então, aqui ele vai colocar... Na primeira linha, ele vai colocar o nome do produto e aqui ao lado o preço. Segunda linha, primeira coluna, o nome do produto e ao lado o preço. O nome do produto e o seu preço. E assim por diante em todas as seis linhas. Ok? Mas e agora, se você quiser fazer a sua tabela? Aquela ali foi a tabela que ele fez. Você pode fazer a sua tabela, por exemplo, utilizando o seu orçamento doméstico. Você já fez alguma vez o seu orçamento doméstico? Ele pode ser construído em forma de tabela. E tem vários dados que podem fazer parte dele. Imagina se você for anotar tudo o que você gasta no mês para saber o quanto o quanto são os seus gastos, o quanto sobra. E aí você conseguir planejar aquilo que os seus recursos. Isso é importante, né? Então, nós podemos colocar como dados os meses do ano, os ganhos, que são chamados de receita. Tudo que entra é de dinheiro, de recursos, são chamados de receita. e os gastos são chamados de despesa. E além de identificar as linhas e colunas, nós podemos também utilizar uma esquema de cores para indicar a entrada e saída de dinheiro. Aí é uma tabela que já é mais, já tem mais recursos. Mas você pode fazer da forma simples, anotando somente os dados. E aí você está com o seu caderno na mão, você pode utilizar essa tabela aí para controlar, fazer o controle do seu orçamento doméstico, do dinheiro que entra aí na sua casa, no seu bolso. Vamos lá. As colunas que você vai fazer indicam, primeiro, as categorias de receita, despesa, e também os meses do ano. e aí eu coloquei aqui até maio e você vai colocar todos os meses do ano. Você pode aí fazer essa, vai treinando aí no mês de novembro, dezembro, e já pode fazer outra aí para se preparar para o ano que vem. E a primeira coluna aqui nós vamos colocar, como eu disse, a primeira coluna é a mais importante, porque ela vai dizer do que se trata as outras colunas, vai indicar como vai ser preenchida as outras colunas. A primeira coluna nós vamos colocar tanto as receitas como as despesas, porque no final a gente vai fazer uma continha. Então, eu pintei aqui de verde, porque o verde indica que é um sinal verde, um sinal de que pode prosseguir de coisas boas, as receitas, o que entra de dinheiro. E aí eu coloquei aqui como salário ou extras, dinheiro que aquele seu amigo está te devendo e te devolve, um décimo terceiro que entra, um dinheiro de férias ou um trabalho extra que você fez, algo que você vendeu e recebeu. E aí você coloca aqui. Então, nessas duas colunas você vai colocar esse valor aqui. E como despesas, aí você vai colocar o nome de todas as despesas que você tiver. Nesse caso aqui eu coloquei algumas, aluguel, água, luz, internet, mercado e cartão de crédito. Que são as linhas. Os valores em dinheiro é que nós vamos preencher, que fizeram parte do orçamento naquele mês. E elas também foram indicadas justamente com cores diferentes. Aí eu já coloquei uma corzinha aqui diferente para indicar que a despesa é um dinheiro que está saindo. E aí você vai colocar o nome aqui das despesas para identificar cada uma e logo depois você vai preenchendo com o valor. Por exemplo, no mês de janeiro aí eu coloquei aqui salário, salário mínimo a pessoa recebeu e aí não fez nenhum trabalho extra, não ganhou nada extra, fica em branco mesmo, deixa lá o zero. E aí vai preenchendo, olha, o valor do aluguel, da água, da luz, da internet, quanto gastou no mercado, quanto vai ser a fatura do cartão e por último. E aí vai se colocando isso. Pode ser feito isso depois do final do mês ou antes, porque tem algumas contas que a gente já sabe quanto vai ser, né? O aluguel, por exemplo, a internet, a fatura do cartão, às vezes a gente já sabe quanto vai ser se não houve nenhuma compra, às vezes a gente já sabe, então já vai colocando ali e você já tem mais ou menos uma ideia de quanto vai ser o seu orçamento. No final, você vai somar todos os gastos e vai ter o total de gastos e esse saldo aqui é o quê? O saldo é o que vai sobrar. Você vai pegar o valor do seu salário ou dos extras, de tudo que recebeu e vai tirar, ou seja, você vai subtrair o valor dos gastos, o valor total dos gastos. Nossa, mas tem tanta conta aqui para fazer, você pode utilizar a calculadora, é óbvio. E aí você vai fazendo aqui no seu o seu orçamento doméstico. Nesse caso aqui ele ganhou R$ 1.100, gastou, teve de gastos R$ 990, mas sobrou apenas R$ 109 para passar o mês. Na situação aí do, que é a situação de muitas pessoas atualmente. E os gráficos agora, como é que eles são construídos? Então você já aprendeu como fazer uma tabela, lembra que tem que fazer as colunas e também as linhas. Primeiro você faz a estrutura e só depois você começa a preencher. Vamos primeiro relembrar. Na aula que nós vimos sobre gráfico, a personagem Josefa construiu um gráfico. E no gráfico que ela construiu temos dois eixos. Um que indica a quantidade de votos, que é esse aqui, que tem os números, ou seja, para cada voto das pessoas ela colocou aqui o número. Ela foi contando de acordo com essa escala aqui de números. e o outro indicava os tipos de artesanato, ou seja, os tipos de respostas que ela foi colhendo na pesquisa que ela fez. E foram crochê, vagonite, teve gente que disse que era tudo e alguns escolheram ponto cruz. E essas esses nomes aqui é que vão definir a quantidade de colunas que vai ter no gráfico dela. Não adianta ela ter aqui quatro nomes e ter cinco, seis, sete colunas. Então, se ela só tem aqui quatro nomes ela só vai ter quatro colunas ou barras. Esse gráfico de colunas também pode ser chamado de gráfico de barras. Tanto faz. Você pode achar esse mesmo tipo de gráfico com dois nomes diferentes. e a altura de cada coluna indica o número, ou seja, a quantidade correspondente a cada tipo de artesanato. Então, aqui eu vejo que de crochê a quantidade de pessoas que votaram, que escolheram foram quatorze. Em vagonite, que é outro tipo de artesanato, a quantidade de pessoas que escolheram foi foi dez. Olha, porque ela está aqui na altura do número dez. As pessoas que votaram escolheram tudo, não souberam escolher, disseram que gostavam de tudo, foram oito pessoas. E as que escolheram ponto cruz foram doze pessoas. Porque eu vejo que a barra ou a coluna está na altura do número doze. Então, quando você construiu o gráfico, você tem que prestar atenção nisso, em colocar aqui uma escala e que a sua coluna esteja no tamanho da escala correta. No tamanho do número que indica aquela aquela categoria. Vamos lá. E aí, então, para você fazer os gráficos, primeiro você tem que colher os seus dados. Você vai fazer um gráfico ou nada, simplesmente desenhar por desenhar, não vai ter sentido. No caso de Josefa, ela colheu os dados perguntando às pessoas e anotando em seu caderno. E aí, depois ela foi contando e para cada um ela foi preenchendo um quadradinho. Foi subindo a barra à medida que ela encontrava cada pessoa que voltou ali. E aí, ficou na altura do número correspondente à quantidade de votos. Mas, você pode também retirar dados de jornais, de livros, de internet e etc. O outro gráfico que eu vou mostrar aqui, por exemplo, é um dado que mostra o consumo de água em uma residência ou em uma loja, o consumo de água em um condomínio. Tudo isso você pode fazer. Então, trace um eixo X e um eixo Y. E antes da gente ir. E como é que eu vou ver qual foi o consumo de água? Eu vou ficar ali no bebedouro vendo quantos litros, quantos copos de água as pessoas beberam? Não, nem eu vou observar na conta de água. Então, eu posso olhar ali na conta de água qual foi o gasto, por exemplo, quanto eu paguei de conta de luz, quanto foi que eu gastei com internet ou com comida, quanto que eu gastei comendo fora, tanto faz. De onde você vai tirar os dados aí vai ser escolha sua. Então, você vai traçar um eixo X e um eixo Y. O eixo X é a linha horizontal, onde são informadas as categorias de dados que você colheu. E o eixo Y é a linha vertical, onde você irá colocar os valores ou as quantidades. Preencha os eixos. Você vai agora preparar o seu gráfico para receber os dados que você colheu. No eixo Y, os valores podem aparecer em escalas, ou seja, se são números muito grandes, você pode colocar de 100 em 100, de 1000 em 1000, em milhões. Existem muitos gráficos que nós podemos ver assim, se for, por exemplo, a população, o crescimento da população do Brasil durante os anos. Então, vai ser em milhões. Ou, se for números menores, você pode colocar de 1 em 1, de 2 em 2, e assim por diante. No eixo X, os nomes representam os dados separados em categorias. Podem ser por nomes, por cores, e aí cada cor indica um dado, se não der para colocar o nome ali, você pode usar uma legenda de cores. Mas ali precisa estar, como aqui no caso, por exemplo, são os meses do ano. Então, se nós vamos medir o consumo de água em cada mês, aí então, eu vou colocar aqui os meses do ano. Não faz sentido eu colocar, por exemplo, o dia da semana, se eu quero saber dos meses do ano. E aí você vai desenhar as barras. No caso ao lado, cada barra vai representar o consumo de água em determinado mês. Então, no mês correspondente, a barra deve ter altura correspondente ao número indicado no eixo. Então, eu peguei lá todas as contas de água, de uma casa e eu vi lá que no mês de janeiro gastou 30 metros cúbicos de água, porque em base se mede assim. O gasto lá, o consumo foi de 30, aí a minha barra vai vir até aqui no 30. Olha, na mesma altura. No fevereiro foi 20, março, março, abril e maio foi 10, alguns meses foi zero, então eu deixo sem nada mesmo e assim por diante. E aqui, no outro mês de janeiro, que veio aqui logo depois de dezembro, subiu para 70. Era para estar aqui, né? Aqui, depois de dezembro, volta a ser janeiro novamente. Subiu para 70 esse consumo. E aí, eu posso representar esse esse consumo dessa forma, desenhando as barras do tamanho que representem essas quantidades. E aí, depois de fazer o gráfico, eu vou analisar, porque assim fica mais fácil entender o que os números representam. é melhor eu olhar isso daí do que eu pegar várias contas de água e ficar olhando do que... É muito mais fácil eu olhar isso aqui, uma imagem, vale mais que mil palavras, não é verdade, não é assim que diz a ditada. Eu olhando essa imagem aqui, dá para saber como foi o gasto de água ao longo do ano. e assim fica mais fácil eu tomar decisões. Por exemplo, se isso aqui foi uma casa alugada e aí, durante esse tempo, tinha moradores aqui. E aí, nesses meses aqui, de agosto a novembro, por que não teve esse consumo? Eu posso tentar entender. E o que foi que fez esse consumo aumentar tanto aqui nesse mês de janeiro? Aí eu posso imaginar que se não tinha ninguém morando lá, por que esse consumo aumentou tanto? Talvez pode ser um vazamento. E aí, isso já me mostra que eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Então, assim, os gráficos ajudam a gente a tomar decisões mais facilmente. E esses gráficos também aparecem nas nossas contas de água, de energia. Nesse caso do consumo de água, a gente nem precisa fazer, eles já estão lá. É só a gente observar. e ela permite a gente ter uma noção dos gastos e controlar melhor. É só você agora saber interpretar esses gastos que aparecem aí nas nossas contas. Então, é isso, pessoal. Eu espero que agora vocês já tenham entendido como construir as gráficas e as tabelas. Eu agradeço a vocês por terem ficado até aqui comigo. Um abraço, fica com Deus e tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.